Vai meu querido tricolor Do interior do Paraná Sua tradição é a glória Suas cores e emoções Buscando com raça a vitória Nós somos os campeões Pro Dentópolis é garra Sangue, força e paixão Vencendo sempre a partida Com a nossa seleção Vai meu querido tricolor E mostra o valor Do interior do Paraná Vai meu querido tricolor E mostra o valor Do interior do Paraná Sua tradição é a glória Suas cores e emoções Buscando com raça a vitória Nós somos os campeões Pro Dentópolis é garra Sangue, força e paixão Vencendo sempre a partida Com a nossa seleção Vai meu querido tricolor E mostra o valor Do interior do Paraná Vai meu querido tricolor E mostra o valor Do interior do Paraná Que'? ... E mostra o valor